Valendo! Fala meus aventureiros, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu novo canal, galera! Então, hoje a gente tá aqui valendo nosso primeiro vídeo no meu novo canal, o canal do Cauã pelo Mundo de Aventuras, na verdade nem preciso. Tudo bom, galera? Bom, hoje estamos aqui pra fazer esse canal muito legal pra vocês, é muito especial tá fazendo esse primeiro vídeo pra vocês. E esse canal serve pra divertir vocês, divertir toda a sua família, porque vai ter sempre dicas de jogos, dicas de games, dicas de música. E esse canal sempre serve pra divertir você, toda a sua família. E se você quiser, aí você já pode ir se inscrevendo no canal, arrasta a tela, se inscreve no canal, ativa o sininho e já vai deixando o seu like. Porque amanhã, amanhã à tarde eu vou lançar um vídeo novo, e aí vocês vão, aí, qualquer coisa, vocês vão conseguir ver, porque eu vou mandar pra todo mundo, tá bom? Falou, galera!